Olá, meu nome é Júlio, estou fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo Viajando há mais de um ano por todo o estado, passei em várias cidades Mais precisamente em 115, estou em São Sebastião Praia de Paúba eu estou agora aqui, Praia de Paúba Já fiz um vídeo aqui da Praia de Paúba, vou deixar o card aqui, se você ainda não viu Mas hoje vamos saber mais a respeito dessa trilha que tem aqui de Paúba Da Praia de Paúba pra Praia de Maresias, que está aqui atrás desse morro Vamos ver como é que é essa trilha, ensinar vocês, dar umas dicas aí da trilha entre Paúba e Maresias Aqui ó, a Praia de Maresias está aqui E a Praia de Paúba é aqui onde eu estou Esse morro que tem entre uma praia e outra É o morro que nós vamos conhecer hoje, é a trilha que nós vamos fazer hoje Ontem eu vim aqui, dei de frente com o costão aqui Não conhecia a trilha, não sabia como que funcionava Agora eu estou sabendo, vou explicar pra vocês Aqui ó, tá vendo? Tem esse costão aqui Aqui é onde a galera surfa, aqui em Paúba Aí aqui nesse canto aqui ó, é uma trilha, mas na verdade é meio que uma escaladinha pra subir por aqui, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar o começo aqui, como é que é Tá vendo? Ó o nível, como é que é, tá vendo? É bem íngreme, bem íngreme Uma escalada Ó O negócio aqui é punk, é alto Difícil de fazer essa trilha aqui Então é o seguinte, eu não aconselho muito você vir por aqui Porque, bom, tem um caminho muito melhor que esse aqui O melhor caminho é esse aqui ó O nome, o próprio nome da rua eu já falo ó Rua Mirante Na minha opinião né, a não ser que você queira É, chegar bem rapidão em Maresias Tá com pressa e tal Pega, dá uma escalada Ou queira fazer uma escaladinha, um exercício Porque senão tem uma trilha bem mais tranquila que é a que nós vamos agora, bora lá Olha o tanto de gente que tem aqui na praia de Paúba Tá bem cheio Aí o que que acontece ó Aqui o mar, costão ali A trilha selvagem é por aqui Aí você vai vir aqui assim, vai vir aqui a primeira rua Vai virar à esquerda Aqui ó, tá vendo? Tem essa passarela aqui ó Essa ruazinha Olha lá, costão lá Você vai vir por aqui Vindo aqui pela vielinha A primeira esquerda Não adianta ir Que não tem passagem lá pra trilha Tem que seguir reto mais um pouquinho A segunda esquerda Pessoal, eu tô viajando com uma combosa Montei um motorhome Eu mesmo construí um Motorhomezinho assim numa combosa Aí tá parado nessa rua aqui assim Na capelinha Então se você vier pela capelinha Vai chegar nessa esquina aqui Que também dá acesso à rua da trilha Bom, aqui já começa a rua do Mirante Chama a rua do Mirante Vai sair ali no Mirante Tem um Mirante Que dá pra ver paúba Tem um Mirante Que dá pra ver maresias Tem um Mirante ali Que tem um lugarzinho ali Parece que dá pra ver as duas praias Então é bem bacana Olha o som da natureza Que passeio Muito top Gostoso demais As maritacas aqui Uma cobra, galera Uma cobrinha atravessando a passarela Olha o perigo Não sei se é venenosa Mas ela é bem ágil Rápida Tá ali, ó Vê agora como é que eu atravesso E ela tá esperta, hein Tá abrindo e fechando a boquinha Tô vendo daqui Agora parece que ela resolveu Voltar pra trás Tomar que ela entra pro mato Não sei se é venenosa Sei que ela tá aí, ó Ó A cobra do mato, né Meio verde Papo amarelo Medo, hein Ela é rápida pra caramba Você vê o jeito que ela entrou aqui No meio da Da rua E aí Teria coragem de atravessar aqui Agora com ela aí, ó Tô esperando ela ir pro cantinho Vamos lá Cadê? Tá ali, ó Vai pra lá, minha filha Vamos Vai pro mato Ela chega aqui em dois segundos, véi Ó Tá vendo, ó? Fica esperto, hein? Serviu de alerta pra vocês aí Eu vou ficar ligeiraço agora Até chegar lá Vambora, vamos lá Vamos avançar daqui Bora, vamos lá Avançando Vamos avançar Aí tá vindo gente lá E a cobrinha ficou lá pra baixo Aí agora apareceu uma plaquinha aqui Trilha do mirante O cara que passou ali Falou pra mim Ficar esperto Até com cobra Que cai do Das folhas Do alto E a trilha aqui fica Funilada agora Qualquer barulhinho Tô com medo agora Pulou um grilo ali Assustei Aí Vamos ver como é que é aqui pra cima Você está em uma unidade de conservação Visitante Temos apenas 12% de mata atlântica Preservada em boas condições no Brasil Respeite a natureza Bom, galera Tô vindo daqui Já consigo ver a praia de Paúba Ou eu vou pra direita aqui pra Maresias A plaquinha ali Maresias Uma plaquinha aqui Escrito Paúba Pra quando você tá vindo de Maresias Não se confundir Vira pra Paúba Ou senão vai reto aqui Pra ver o mirante de Paúba Mas é aqui que eu vou agora Aí galera Mirante de Paúba Tem uma plataforma De madeira aqui Caraca Aquele morro lá Da costa Já é bonito pra caramba Mas a praia Aí Jesus amado Que coisa mais linda Topzeira Aí Que show de bola Ah, é aqui que dá pra ver as duas Ó A Maresias Caraca Que top Deixa eu dar um zoom Vamos ver como é que fica Olha lá Porra Show de bola, hein Meu Deus Bom, aqui pra direita Parece que tem Mais um caminhozinho Não sei onde que vai sair Deixa eu dar uma olhada aqui Pra mostrar pra vocês Putz Aqui é o lado assim Tipo Alto mar Caraca Dá pra Ih, caramba Começou uma descida Aqui agora Olha aí Como se eu descer Será que vai sair no costão? E eu vou descendo Vou descendo aqui, ó O caminho tá bom Dá pra ir tranquilo Ih, caramba Sai nas pedras mesmo No costão, ó Ó Agora o sistema ficou aqui Descida só Por cordas Tô vendo duas pessoas ali Nas pedras Vou olhando agora aqui no Google Tá escrito assim Que esse lugar aqui é o Rock Secret Paúba É a Tipo a Rocha secreta Essa aqui, ó Dessa praia aqui É a cor do mar Quer ver? Ó É aqui, ó Você quer saber Eu vou descer aqui Vou me embrenhar aqui Pra conhecer esse lugar aqui Bom, desci esse pedacinho aqui Super tranquilo Com essas cordas aqui, ó Tem até uma escadinha aqui também Ali tem um outro caminho Mas eu vou descer aqui Pra essas Pedra secreta Aí, galera Ih, uh, uh Fenomenal a vista daqui, hein Que isso, cara Ah, é o lugar mais top até agora Mais bonito que eu Que eu achei Da costa aqui Do litoral norte Top demais Não vai ter lugar Mais bonito que esse Ó Se vier pela costa Talvez Chegue aqui Pelas pedras Tá vendo? Mas Melhor vir pelo caminho Que é bem rapidinho Chega aqui Olha que vista, galera Nossa, galera Nossa, galera Que top Que bom, desci E aí E aí R$ E aí E aí E aí Ih, caramba, ó Tem essa parte aqui da vista de Ipaúba Aí aqui nas pedras Tem que tomar muito cuidado pra não cair ali Porque cair já era E ali é maresiza Deixa eu andar um pouquinho aqui pra frente Olha lá, maresias Fenomenal Show de bola Maresias Ipaúba Galera, fenomenal Não esperava, não sabia que ia chegar nesse costão aqui Daria pra fazer um vídeo só Desse passeio Mostrar muitas imagens Dessas ondas aqui Sensacional, mas tá bom, acho que tá legal, né? Quem curtiu, deixa um like Se inscreva no canal Vamos fazer o seguinte Vamos até a praia de maresias Combinado? Então bora ali Subir, dar uma escaladinha de novo E mostrar como que é a chegada ali na praia de maresias Galera, muito fácil subir aqui com essas cordas aí Facílimo, facílimo Faz toda a diferença essas cordas amarradas assim Da hora, legal quem deixa assim ajeitadinho pra gente Voltei aqui pra encruzilhada Aqui a entrada Chegada de Ipaúba Aí tem a plaquinha aqui Maresias Pra lá que a gente vai Sentido maresias Bora Pô, dei sorte que hoje tá um dia maravilhoso Sim, tá muito bom O sol Sol de inverno, né? Hoje dia Bom, não sei que dia que é hoje Estamos passando de julho pra agosto Então tá um climinha Tempinho frio Um ventinho fresquinho E o sol Uma temperatura não muito alta Então tá muito gostoso Tô suando mesmo de exercício, né? Mas tá uma delícia Aqui o caminho Ó Caiu, desmoronou um pouco de terra aqui, hein? Vamos lá Aí Núcleo São Sebastião Protegendo a biodiversidade da Mata Atlântica Uma placa aqui, ó Parque Estadual Serra do Mar Um pouquinho de subidinha Mas com escadaria Assim, eu tô mostrando tudo, viu, pessoal? Pra, sei lá Às vezes você quer ver Onde você tem dificuldade de passar Aqui Super tranquilo, ó Ah, o mirantezinho Cheguei Praia de Ipaúba Mirante Putz Nossa Que top Uau Maresias Praia de Maresias Sensacional Acho que aqui, assim, ó Nesse intervalo É a tal da Praia do Saco Será que eu vou lá? Tô com muito saco, não Meio confusa a coisa aqui Porque eu voltei É fechada a cerca aqui, ó Tem um caminhozinho aqui Não sei onde que vai sair Acho que não é esse o caminho de Maresias O caminho de Maresias Deve ser esse aqui mesmo Já confirmo pra vocês Exatamente, galera É aqui, ó Esse é o caminho Ali em cima no mirante Não tem placa, não tem nada Mas também tem uma cerca Que não te deixa aí reto lá Tem que descer um pouquinho E continuar a trilha Olha lá Ali deve ser a Praia do Saco Aqui assim, ó Nossa Fenomenal Maresias Mais escadinhas Mais praia bonita Certo, galera Ó Aqui Entrada da Praia do Saco Tá vendo? Tem uma plaquinha aqui, ó Praia do Saco Essa aqui Tá vindo de Maresias Pra cá E lá tá vindo de Paúba Essa é a Praia do Saco Tá aí embaixo Bicho, eu não vou descer lá agora não, viu Vai ficar pra próxima Praia do Saco Tá lá embaixo a praia Dá pra ver areia daqui Bom, chegando em Maresias já Me parece que aqui é um condomínio Fechado Fechado Porém tem uma passagem para pedestres Por dentro do condomínio Por dentro Meio pela lateral assim Aí aqui, tá vendo? Cheguei em Maresias Ali é o condomínio Proibido andar ali Não vá pra lá Aqui é a nossa passagem De pedestres Pra chegar no paraíso Da Praia de Maresias Por esse portãozinho aqui Nós vamos adentrar A Praia De Maresias Olha aí Por aqui Mantenha a porta fechada Cheguei pessoal Estou aqui na Praia de Maresias Espero que você tenha gostado E eu assim Foi nos passeios Que eu mais gostei Da minha viagem Foi Essa trilhazinha De Paúba Maresias Sensacional Eu gostei demais 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 Espero que você Também tenha gostado Se gostou Deixa um like aí Compartilha com os amigos Se não é inscrito no canal Se inscreva Pra vir comigo Conhecer Mais lugares Fenomenais Como esse aqui No nosso mundão No estado de São Paulo Já já estou terminando A Expedição São Paulo Nós vamos fazer outra Aventura Estaremos juntos aqui Neste canal Neste mesmo lugar Neste canal Geralmente eu posto Às 8 horas da noite O vídeo Falou Muito obrigado Um abraço Fique com Deus Tchau, tchau